E daí pro paraíso, a gente já vivia nele antes disso O que nos resta agora, trabalhar sem dias, sem horas Sem escala, sem horas por semana, sem grana Sem nada, sem pausa, com nausea, sem causa Com traumação, pretos ditos, sem alma, sem jaula Chamada, sem zala, sem ganho, sem banho Cheio de morte, exato Já deixa tudo no pente aqui, para aí Quem começa com? Deixa que eu começo Tá numa vontade também, né? Vou te falar pra vocês Do meu lado direito é o Gui, do meu lado esquerdo é o Jornal Eu espero que vocês criem em vontade agora Gui começa, DJ Sorte E aí E aí E aí Você é tipo Chris Brown, seu burro Sabe que se tomou mu Independente de tudo, na base você hoje sai o sussurro Pode até falar o que quiser Mas aqui você é pivete Sabe que você é o Chris Brown Não ganha com o Luan, nem falando que pivete Tudo que eu posso fazer Sabe que você quis, quis ganhar de mim Fusão falando do começo até o fim Acabando com esse cara que não manda a mim Mas agora você já está ligado na base que não se garante Quer falar do Luan e flowzinho chato, parece-lhe o Pump Aí fica difícil Agora já consome Aí Gustavo, quando quiser vai criar um flow de homem Pois já está difícil Eu tô no caminho Você não é novinho Com o flowzinho da noninho Então pode parar E começa a evolução Pois senão o Jornal vai ser a sua destruição Tudo é ver sua merda Sabe infelizmente, parceiro aqui na moeda Porque você só cola com panela, amiguinho É só o Jornal estourar o dedo e tá congelado sorvetinho Demorou, moleque, fica quieto, me acompanha Não é qualquer sorvetinho É feito pela minha mamãe Então você respeita Olha só no free Estralar de dedos Então vou estralar pra você subir Sem sentido algum Sabe que você é comum Com certeza vem batalhando comigo Mas sabe que na base você é mais um Só com essa fita aqui, parceiro Você não é bacana Estalando o dedo, eu sou Thanos Estalando o dedo, você é Luan Santana Eu sou Luan Santana Demorou, moleque Agora sabe que tá bacana Você é o Thanos na levada Ainda é virgizão Usa luva pra outras paradas É isso, o primeiro round foi pra conta Ai carai Explica pra mim o que é flow de homem que eu não sei Vamos que vamos, o Jornal na voz tem resposta Vai DJ, pra caralho Tá falando que é o Thanos Fica quieto, dá uma dó Eu sei que você quer transformar todo mundo em pó Porque eu vou ter que acabar contigo Aí Gu, desculpa mas agora eu não sou seu amigo Então você tá ligado, você vai ficar de lado Vai ficando chateado Moleque, cê sai amassado Já sai todo quebrado É certo que tá frustrado Desculpa no final deixar você decepcionado Decepcionado, parça, cê não entende o caminho Não é meu amigo e no ombro fica fazendo carinho Tira a mão de mim, cê sabe aqui seu retardado Infelizmente esse cara é recalcado Você fala de lupa, vó de pá, então assente Sabe nessa vida parceiro, cê tá de enfeite Porque a sua ideia sempre é tola Não é você que grava o vídeo com uma luvinha de lantejoula Ela só que me faltava, de lantejoula Tranquilidade mano, agora cola a boca Suave, MC Cê acha que eu vou ter recalque disso aqui? Que eu vou ter disso aí? Cê sabe infelizmente, cê não vai usufruir Entende parceiro, que aqui eu não desanimo Você é no MC, volta pra dançarino Cala a boca moleque, eu te humilho Melhor você parar, porque a bala tá no gatilho Em questão de rap, eu sou o pai, você é o filho Reclama da minha luva, que é toda inveja do meu brilho Que brilho, sabe esse cara, aqui não tem a rima O cara pode falar que é inveja no seu brilho Daqui a pouco no aparelho, cê injeta purpurina Terceiro, 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 terceiro Nossa mano, nem deu o veredito final, cê tá Caramba, quem começa? Terceiro e decisivo, round família Eu quero que seja naquele clima DJ pode rolar a base, jornal na voz Quando virar você vem comigo, certo? Mãos e a próxima, todo mundo Vão, 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 vão Aí, Gu, faz um tempo que eu não te vejo Na moral, porque você é um cara super banal E quando faz o ré, agora é superficial Sabe por que que bola plano? O Guto assumido Ah, entendi, ele tá namorando Por isso que você tá correntado Eu tô sem ideia pra atacar Então eu vou pelo aliado O que cê tá falando aqui, amigo? Cê fala de o Guto namorando Mas aqui cê tá perdido Porque você aqui não é escolhido Você dá flor e chocolate pra mim E ela repousa o pedido Joguei no seu bigode, aqui seu vacilão E que eles me deixam, acho que você quer um virjão Entende, meu parceiro, aqui que é perplexo Quem vai querer namorar um cover do Michael Jackson? Façamos assim, quem vai querer namorar? Ah, as dirigei, aí Se você tá ligado, eu vou falar Por isso que na voz de eu não veio descontar Olha o que esse cara fez Mas aqui eu não sou arrogante Infelizmente você é principiante A sua dança, você parece um figurante Eu acho que isso é uma gazela saltitante Na moral, você tá namorando Falando instrumental Por isso que eu vou dar uma parada Apenas falou, o João não me apresenta o Bu Eu tô desesperada Desesperada é alguém te procurar Entende, meu parceiro, aqui que esse viu O João, meu parceiro, esse cara é tão feio Que ele criou o Tinder e o Tinder te excluiu O João... Você vai perguntar, não é tão feio Obrigado.